Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 13 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Capricórnio, o universo convida a abraçar a transformação e o crescimento espiritual ao seu redor. A presença do julgamento e da roda sugere um momento crucial de despertar e evolução. Este dia incentiva você a seguir em frente com determinação, sem medo de explorar novos territórios ou desafios. Sua capacidade de se adaptar e avançar continuamente é mais importante do que nunca. Não se entregue à complacência, em vez disso, ele encontra consolo e progresso no que é familiar e produtivo. As cartas lembram que o foco da sua atenção é essencial. Aquilo em que você escolher se concentrar se materializará em sua vida. Se você focar no negativo, é isso que você atrairá. Portanto, em seus relacionamentos, principalmente os românticos, concentre-se nas qualidades positivas e no que seu parceiro faz bem. A maneira como você percebe e reage ao seu parceiro reflete seus próprios sentimentos internos e autoestima. Hoje, uma maior consciência emocional espera por você, trazendo epifanias sobre o que funciona e o que não funciona para você. Essa clareza pode libertá-lo de situações que não lhe servem mais ou melhorar significativamente os relacionamentos existentes. Concentrar-se em seu próprio magnetismo e felicidade mudará sua energia, atraindo uma dinâmica mais positiva com os outros. A presença da Carta Cavaleiro de Copas indica uma oportunidade de aprofundar as conexões emocionais e espirituais em sua vida. Este é o momento para alcançar aqueles que são importantes para você, reconhecendo que cada pessoa em sua vida desempenha um papel em sua jornada espiritual. Lembre-se, Capricórnio, que os relacionamentos são espelhos de sua própria energia e autoestima. Os comportamentos que você observa nos outros são muitas vezes reflexos de suas próprias ações e vibrações. Ao assumir a responsabilidade por sua própria energia, você abrirá o caminho para um crescimento e uma compreensão mais profundos, tanto de você mesmo quanto de seus relacionamentos. Este dia incentiva você a viver com plena consciência e direcionar seus pensamentos para o que deseja criar. Lembre-se de que você é um co-criador do universo e, ao focar na positividade e na gratidão, atrairá mais do mesmo para a sua vida. Este é o momento de poderosa evolução e mudança, sinalizado pelo espírito do morcego, simbolizando a necessidade de enfrentar os desafios com coragem e transformá-los em oportunidades de crescimento. Por último, a Carta Vidas Passadas sugere que você é chamado a liberar velhos padrões e crenças que limitam sua expansão. Você é uma alma antiga com profunda sabedoria. Deixe essa sabedoria guiar seu caminho. Conecte-se com compaixão e bondade para consigo mesmo e para com os outros, e você verá sua vida se desenrolar de maneiras mágicas e gratificantes. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo A leitura de Tarot de hoje para Capricórnio parece ressoar profundamente com o tema do renascimento e da transformação pessoal, muito semelhante ao renascimento da Fênix, uma criatura lendária que simboliza a capacidade de ressurgir das cinzas com maior força e renovação. Esta é uma mensagem poderosa e encorajadora que destaca um período de evolução e mudança interna significativa para você, Capricórnio. A Carta de Abertura, o 5 de Copas, sugere que você pode estar sentindo alguma preocupação ou tristeza devido a uma situação ou conversa pendente, provavelmente relacionada ao seu ambiente de trabalho. É crucial abordar estas questões diretamente, pois a clareza e a resolução destas preocupações podem trazer-lhe uma paz profunda e libertadora. A mensagem aqui é clara, a comunicação é fundamental. Falar abertamente sobre suas dúvidas, medos ou frustrações pode lhe oferecer a oportunidade de abordá-los de maneira eficaz e oportuna. Além disso, a leitura aborda o tema da cura, principalmente em relação a experiências passadas que podem ter sido dolorosas ou traumáticas durante a adolescência. Esta é uma semana para refletir sobre essas experiências e reconhecer como elas contribuíram para o seu crescimento e maturidade pessoal. A presença de cartas de cura na leitura indica uma energia positiva e curativa ao seu redor, ajudando-o a quebrar padrões negativos e avançar em direção a uma versão melhor e mais sábia de si mesmo. Também é mencionado o Seis de Copas, que pode indicar o reaparecimento de uma pessoa importante do seu passado, talvez um amigo ou alguém com quem você compartilhou experiências significativas durante a adolescência. Este reaparecimento pode ser uma oportunidade para reacender conexões valiosas ou encerrar capítulos pendentes. As Cartas da Morte e da Imperatriz, juntamente com o Seis de Paus, sugerem um período de profunda transformação e renascimento. Estas cartas indicam o fim de um ciclo e o início de uma nova fase na sua vida, marcada pelo sucesso, crescimento e fertilidade nos seus projetos ou relacionamentos. Este é o momento de deixar para trás os fardos do passado e abraçar um novo começo com otimismo e confiança. Em resumo, esta leitura de Tarot para Capricórnio enfatiza a importância da comunicação, da reflexão e do autocuidado durante um período de mudanças significativas. É o momento de curar, renascer e abraçar o seu potencial de crescimento e transformação, lembrando sempre que as experiências passadas moldaram você na pessoa que você é hoje, levando-o a uma fase de vida cheia de novas oportunidades e sucesso. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Este é um dia para focar na transformação da sua situação financeira através da atenção consciente. O julgamento e a roda sugerem uma mudança significativa na sua percepção em relação às finanças, incentivando você a avançar com inovação e a não ter medo de tomar decisões ousadas. Considere este momento como um chamado para avaliar sua situação financeira sob uma nova perspectiva, abrindo portas para oportunidades inesperadas. Sua energia e onde você decide concentrá-la desempenharão um papel crucial para atrair sorte e abundância para a sua vida. Se você concentrar seus pensamentos e ações no positivo e produtivo, notará como as situações financeiras começam a se alinhar a seu favor. Evite ficar preso em preocupações ou medos relacionados ao dinheiro. Em vez disso, procure alternativas criativas para melhorar a sua situação. Hoje é fundamental que você mantenha uma atitude de gratidão e abertura para as possibilidades que o universo lhe apresenta. Essa abordagem não só permitirá que você supere os desafios financeiros com mais facilidade, mas também atrairá sorte e prosperidade para você. Esteja ciente de suas decisões e de como elas podem ser o catalisador para um futuro financeiro melhor. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de março são 26, 15, 35, 24, 10, 44. Amor diário. Na esfera amorosa, este dia convida você a refletir sobre seus relacionamentos atuais e como eles refletem sua própria energia e autoestima. Uma maior consciência emocional o guiará para entender o que você realmente valoriza em um parceiro, melhorando as conexões existentes ou libertando-se daquelas que não favorecem o seu crescimento. O segredo é focar nas qualidades positivas e em como você pode contribuir para uma dinâmica mais harmoniosa. A carta do cavaleiro de copas destaca a importância de aprofundar os laços afetivos, promovendo uma comunicação aberta e sincera. Este é um momento para estender a mão e compartilhar seus sentimentos, reconhecendo que todo relacionamento tem o potencial de lhe ensinar lições valiosas sobre o amor e sobre você mesmo. Ao abordar os relacionamentos com empatia e compreensão, você encontrará um equilíbrio mais satisfatório entre dar e receber. Lembre-se de que cada interação é uma oportunidade para refletir sua luz interior e aprender mais sobre sua capacidade de amar e ser amado. Ao assumir a responsabilidade por sua felicidade e bem-estar, você atrairá pessoas que ressoam com sua energia e visão de vida. Hoje, abra-se ao amor em todas as suas formas e deixe o seu coração guiá-lo para experiências mais enriquecedoras e significativas. No trabalho No ambiente de trabalho, a presença do julgamento e da roda indicam um período de avaliação e possível reinvenção. Este é o momento de refletir sobre sua trajetória profissional, considerando mudanças ou ajustes que possam alinhar melhor seu trabalho com seus verdadeiros interesses e paixões. A transformação é uma parte essencial do crescimento. Não tenha medo de explorar novas áreas ou assumir responsabilidades que desafiem suas habilidades. A motivação para avançar e não ficar estagnado é mais relevante do que nunca. Ao manter uma atitude proativa e aberta a novas experiências, você se posicionará favoravelmente para possíveis oportunidades de crescimento e avanço. Lembre-se de que aquilo em que você concentra sua energia e atenção determinará em grande parte seu sucesso e satisfação no trabalho. Cultivar uma rede profissional baseada na autenticidade e no apoio mútuo pode ser particularmente benéfico durante este período. Interagir com colegas e mentores não só fornecerá feedback valioso, mas também abrirá portas para colaborações frutíferas. Fique aberto para aprender e compartilhar conhecimentos e verá como seu ambiente de trabalho será enriquecido. Saúde Seu bem-estar físico e emocional está profundamente ligado ao seu estado mental e espiritual. O chamado a transformação também inclui prestar atenção à sua saúde, ouvir os sinais do seu corpo e tomar ações conscientes em direção ao equilíbrio e à harmonia. Praticar regularmente atividades que promovam a calma, como meditação ou yoga, ajudará você a permanecer centrado e calmo. Este dia lembra a importância de cuidar não só do corpo, mas também da mente e do espírito. Uma alimentação equilibrada, exercício físico regular e momentos de descanso e reflexão são essenciais para o seu bem-estar geral. Ao harmonizar esses aspectos, você encontrará maior clareza e energia para enfrentar os desafios diários. Além disso, conectar-se com a natureza pode ser uma fonte inestimável de renovação e vitalidade. Se tiver oportunidade, passe algum tempo ao ar livre, permitindo que o ambiente natural o recarregue e inspire. Sua saúde é seu tesouro mais precioso. Cuide dele com amor e consciência e verá como sua qualidade de vida melhora significativamente. Família e amigos A dinâmica familiar também é influenciada pela sua energia e percepção. Este é um momento para estreitar laços com seus entes queridos, compartilhando experiências e apoiando-se mutuamente no crescimento pessoal e coletivo. A comunicação aberta e honesta será fundamental para resolver quaisquer divergências e promover um ambiente de compreensão e carinho. Lembre-se que cada membro da família é o seu universo, com suas lições e desafios. Ao oferecer sua compreensão e apoio, você contribui para um ambiente onde todos possam se sentir valorizados e ouvidos. Atividades conjuntas, sejam elas recreativas ou reflexivas, podem ser uma excelente forma de fortalecer esses vínculos. Este dia convida você a refletir sobre o papel que desempenha na sua família e como pode contribuir para um clima de harmonia e crescimento mútuo. Ao abordar as relações familiares com amor, respeito e mente aberta, você cria um porto seguro para todos, onde o apoio e o carinho fluem livremente. Compatibilidade Hoje, sua compatibilidade é mais favorecida com aqueles signos que compartilham sua visão de crescimento e transformação. Touro, virgem e peixes, devido à sua natureza terrena e empática, podem estar particularmente ressonantes com você neste dia. Esses sinais oferecem uma combinação de estabilidade emocional e vontade de explorar novas profundidades nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Mantenha a mente e o coração abertos e dispostos a aprender com as diferenças, pois estas podem ser tão enriquecedoras quanto as semelhanças. A diversidade em suas interações oferece uma perspectiva mais ampla e ensina o valor da compreensão e da adaptabilidade. Conectar-se com outros signos também convida a exercitar a paciência e a tolerância. Lembre-se de que a verdadeira compatibilidade se baseia no respeito mútuo e na capacidade de crescer juntos, além das diferenças superficiais. Aproveite as oportunidades de conexão com todos e você encontrará lições valiosas em cada interação. Sua cor da sorte hoje Verde, símbolo de crescimento, renovação e equilíbrio, é a sua cor de hoje. Essa cor não só reflete o seu processo de transformação e evolução, mas também promove harmonia e tranquilidade no seu ambiente. Carregar essa cor com você, seja nas roupas ou nos acessórios, irá lembrá-lo de manter uma visão positiva e aberta às novas possibilidades que surgirem. A frase do dia A verdadeira mudança começa de dentro. Ao transformar nossa energia, transformamos nossa vida. Esta frase resume a essência do seu dia hoje, Capricórnio. Lembre-se que você tem o poder de cocriar a sua realidade com seus pensamentos, ações e, acima de tudo, com o coração aberto. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!